O trabalho com o ProERD é pioneiro nesta faixa etária. O ProERD Kids desenvolveu, ao longo do ano, várias atividades com alunos da educação infantil na creche da Vila Lobão. Então nós estamos inovando, nós instrutores passamos por uma qualificação e estamos habilitados a trabalhar com esse público da educação infantil, que em especial o público aqui da creche materno infantil Vila Lobão, que foi agraciado com as instruções do ProERD Kids. Os encontros aconteciam uma vez por semana, onde eles aprenderam noções de segurança na escola, em casa e na comunidade. O trabalho do ProERD na educação infantil creche foi recebido com muito louvor por todos e nós acreditamos que esse seja um passo fundamental para que a violência no nosso município não somente minimize, como essas pequenas gerações que logo, logo estarão aí à frente, possam ter uma cidade mais pacata, mais calma, como nós tivemos outrora. As crianças receberam certificação acompanhadas dos pais. O Deusimar é pai do Pablo Henrique. Bom, primeiramente é uma emoção muito grande, é um momento ímpar, né? Minhas crianças, futuros jovens, né? O futuro do Brasil, né? Começando aqui, estamos preparando, então a educação começa a dar voz, né? Deusileia veio com a filha Sofia. Aí vem um resultado muito ótimo dela, porque ela chega em casa falando que quer aprender aqui na escola, ela sabe já falar até os sinais de trânsito e o desenvolvimento dela em casa está muito ótimo, perfeito. O ProERD Kids atende crianças de até 8 anos de idade e elas entenderam direitinho o trabalho realizado ao longo do ano. Eu aprendi a combater a violência. Que não pode usar arma! A certificação foi entregue a 42 alunos. É a compreensão de que nós precisamos começar um trabalho desde a primeira infância. Aqui na creche materno infantil nós atendemos crianças de 1 a 3 anos de idade e todas elas tiveram essa orientação com foco maior no trabalho com as crianças de 3 anos, já instruindo essas crianças para se resguardarem dos perigos das drogas e da violência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.